nós vamos ficar a ver, a supervisionar a construção do posto de combustível. Depois, os rangers vão ficar aqui na Câmara Municipal, que também é um ponto administrativo importante, e nós vamos ficar no hospital. Estes dois pontos, Câmara Municipal e Hospital, foram designados como pontos de apoio à população. Isto é, nós vamos ficar aqui no hospital, vamos não só segurar o hospital, como vamos mandar vir, alguém está a fazer eco. Portanto, nós vamos ficar não só segurar o hospital, como vamos vir à força aérea para trazer mantimentos e vai ser o ponto de apoio à população. Ok? Ok. E o nosso objetivo de hoje vai ser de controlar esta área toda aqui, à volta do hospital e o hospital em si, e postar ao senhor quem quer que venha a ter connosco. Para isso, vamos levar um bocaduro. Deixa-lá ver, se calhar volvamos um bocadinho da máquina. Não sei, o Cardoso, o que você acha que leva-se? É, tem dito. Não, eu sei que é um Fandor, não sei. Tá, então, Fandor, leva-se um Fandor, leva-se um Anzi e leva-se um Tanião. Ah, não, deixa-lá ver a coisa que nós somos, portanto fica um, dois, três, quatro, cinco, três, no Tanião não cabe um Tanião. Hum... Pode vir algum coisa aqui, sem medo. Ah, não, sem medo, não sei. Está bem, ok. Vamos fazer assim... Almeida, passas a vermelho... Só guarda-me... Digues, transmite-se Carlos. Passa a vermelho, 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 passa a vermelho... Encontrei, fecheiro. Ou a cá, é relativo, a onde? O perfil está a vermelho, a oeste aqui. E está a... Tiger passa a vermelho... O Tiger passa a vermelho, passa a vermelho. Há alguém na rede do cheque de 110? Ah, até claro, 110 O Brás, estás a escuta, na 100? 3.000 O Tiger vai contigo? Vai, vai, hoje vai. Compiado. Então eleva o Ricky comigo? Não me ative. Como é que você anda na grupo outra vez? Costa está aí a carreira. Carrega-te no... Windows? Ok, ok, ok. Agora passas a vermelho. Controlo o Windows. Sim, sim, sim. Eu não sei de quem é que eu havia vir a sinal. O Brás daquilo é chegar a escuta? Quem é aquele câmara? Tens o teu cargo uma tenda E eu vou ter um determinado. Mostra das primeiras, ok? Ok, ok. Olha, o Wacky transformou-se num bot. O Wacky! What the fuck? Está caindo? É um bug? Ah, o Wacky, o Wacky? É um bug? Aquilo não é Wacky, é um bot. É tipo um bot no corpo do Wacky, meu. Wtf? O Wacky foi possuído, meu. Ok, eu vou, eu vou, eu vou. Zul, Zul, é que eu mostrei o que está a escuta Vai, como é que está a tenda? Fazendo comida, supostamente E eu Mas... Estamos todos Mas então não nos és o que é o palhaço Não nos és o que é Estás com um brinco, foda-se O que é que se passa aí? Estás com um brinco? Foda-se, trazes um brinco para aqui? Dois brincos? Foda-se, e eu vou ficar dois metros de trás É que é para não apanhar brincos meu, sai daqui É, tira dali É verdade Deve ser por isso que ele tem O que é que está a castigo? Parece-se aquelas vacas da mimosa meu Isso é o Aki, é um bote Está a castigo Não, é o bote do Aki Já pode sentar a fazer o desafio da mãe? Desafio O desafio é aquela merda do... O easter egg? Não, não me apetece, mas dá muito trabalho Ainda por cima tenho que aprender os números russos, caga nisso Caga nisso Se pá arvias, se pá coena Se pá coena Eu vou fazer uma pergunta Oh Luís, mete o capacete se achou Olha, eu não consigo ver os teus ouvidos E já está na hora e já por isso Está na hora mas já temos na cor Isso, está para os ouvidos Agora vamos lá então Como é que dá-lhe? Tem um bocado de onda gloss Está cheio Quatro pauletes Quero mais? Convestível Duas pauletes Onde é? Quero mais? Não Não Está tomada a ficar a cobrar o boleto E ele sabe, ele sabe que vai dar desconecto agora. O bote do Haki está sem possível. O que é que aquilo está ali no chão? Excel dá radar check, 100. Outro e quatro. Só encontrei o meu recrito. Aqui, morcegos autoplanetro. A pessoa me apontou uma coisa muito esquisita. Alô? Está lá? Sim, está lá. Alô? Então, o meu time no Spig conecta-se outra vez. E... O que está a falar? Não sei, não. Dizia que o meu nome já estava... Eu estava lá, mas não estava. É. Eu não tinha, não tinhas que ir. Oh, verás. Vamos fazer aqui supply antes de irmos? É, se calhar. É que eu estou um bocado baixo. Ok, Marta. Suportes. Vejam lá, como é que vocês estão em termos de supply pessoais. Eu vou lá. Aguarda-me um projeto. Eu não sei. É mal para poder aqui já reabrecer-se. Mas carregadores, hiponiferinas... Sim, estão lá carregadores. Tem que se dar para lá. Mas... Quero um gajo. Eu vou te respondo aqui comigo. Junto aos bags dos outros ranjos. Eu vou aí. Preciso de alguém para explicar como é que funciona... Como é que se monta uma tenta. Carregadores aqui não há. Pai não. Pois é. Vou buscar uma ladata outra vez. Está aí? Oh, Carlos, fecha as portas do motor. Precisamos de... Os escorpiões precisam de dois carregadores de 556. Está com o face? Dois? Afirmativo. Está, Carlos. Oh Carlos, escuta. Isto não é para levar a água. Eu vou levar-vos lá para baixo. Não, não, deixa eu sair aí. Não vou ligar a malta a trabalhar, vai. O que é que acontece sempre este tabaco da merda, meu? O que? Um homem comigo. Um abraço já. Oh Ramalho, toma a conta da malta. Eu não tenho APIs nenhumas. Levem, levem banana por causa do potássio. O que é que acontece? FI... 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 Confirmo, só vocês estão... Já tá, Rufin Eu tenho 5 minutos e confiou-me mais... Ok 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 Fico com os outros Parece que a minha ideia não Tá certo Eu vou pôr ali um monte de coisas... Aqui já vão as dois pegar para cá Almeida Almeida, vocês já estão prontos? Negativo, negativo Ainda não temos os condentores lá ao pé E precisamos de carregar as paletes dentro das camas As paletes estão aqui onde eu estou Portanto, vocês têm de vir aqui Preciso de vocês aqui Lengara Norte E é aqui que são os caminhos para levar os condentores Os caminhos até ao pé Hã? O carro, o carro, o carro Carro meu Ok, então vamos Tá calma, já vamos É isso, não se preocupe Snick e Almeida podem se dirigir para a entrada da base E Almeida Sim, exatamente A oeste, não é? Exatamente A cancela Lembra só onde sai pela cancela? É aí Ok Estás a bastir tubos ou de mim? Ok Ok Hum 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 Fala que tem uma voz sexy Fala que tem uma voz sexy Fala que tem uma voz sexy Fala que tudo isso? É muito pedido Oh Pedro, temos aqui um caloeiro que quer comer homem Tens aqui um caloeiro que é teu admirador secreto quer te comer É É Oh Pedro Oh Pedro Permite Há que mais bananes agora Toma aí conta da morte enquanto eu coordeno em tiro O destino Ah cap Estás a fazer muito trabalho com Malicinei e vou fazer muito curr Eu não fui teu pai por 10 cêntimos Foda-se Fábio, está à escuta? Fábio, está à escuta? Lobos, lobos aqui, morcegos, gato bravo a chamar na 100 Afirmativo, já transmiti ao callstop Alguém que chame-me Fábio, passem Estou à escuta, estou à escuta, transmiti Olhe, estou aqui 2 paletes, 3 paletes de combustível É preciso depois levá-las naquele caminhão Para os ônibus Ah ok, então não vai de Delhi? Não, 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 o combustível não Ok, copiado, onde é que está o caminhão? Está aqui do outro lado do armazém Aqui é do oeste Oeste, copiado, vou a buscar então Aqueles gás que levam 10 Os aeropuques Ah Está bem, já puseste aeropuques? Já, já Já tens o carregador posto? Já, tenho para cá se tem Ok Está igual, já tens o carregador posto e os aeropuques postos? Posso mudar eu Tá Tens comida e água? Eu queria põe numa seca do caralho Posso ouvir? Está bem Tens comida e água? Está bem Tu, Almeida, tens o carregador posto? Já Tens aeropuques? Postos? E tu, Luís, tens? Não posso nada Seca a mim Tens a tua virgindada não? Não? Está bem Rufino, já tens tudo pronto? Está tudo Está bem Já tens tudo pronto? Vá Eu não sei se tu reparaste, mas tu transformaste num bote durante 2 minutos Depois eu mostro na minha stream É que tipo o gajo estava tipo ali a checar os amvis e a passear E é Transformaste simplesmente num bote começou aí a apontar a arma a malta e a fugir Por isso quando deses blue on blue já pode dizer foi o bote É É Tá tudo pronto já Oé Queres fazer um serviço à comunidade antes de depois estires embora? O que? Quando a malta se acabar de servir, carrega isto no caminhão e devolva aos armazém Está bem Foi neste ibeco? Está bem Já, este ibeco está aí foi mesmo por causa disso Um abraço, tá a escuta? Trouxe Nós vamos devolver aqui o cargo ao armazém Com as cenas que a malta pôs aqui para o riso play Não percebi, desculpa Vamos devolver ao armazém as caixas do riso play Espera aí, está tudo a falar o mesmo tempo Três dias Vamos devolver as caixas do riso play ao armazém Ok Não, deixa eu estar aí, deixa eu estar aí O Peter é que pediu Tá, mas só usar aqui a comando Deixa eu estar aí Eu vou perguntar ao gato bravo até Gato bravo, gato bravo, aqui mostrei que está a escuta Certo, está a escuta Mestregos questionam se podem devolver as caixas do riso play ao armazém através de transporte e veco Escute Informativo Aqui Mestregos terminar Certifiquem-se que já toda a gente tem mantimento para hoje Ok, Mestregos é que piado Lobos, lobos, aqui Mestregos está a escuta Ducky Lobo, Ducky Lobo transmito Vocês já estão o riso play de tudo que é necessário, escuta Ducky Lobo é recebido, aguanta mais Também temos que jogar o quê? Certo, eu estou a liberar Eu devolvi falar E às vezes a juntar a uma mesa e os espanta E cm3 O que nós temos que trabalhar em umnoncadelo O que eu estou desesperado Não é que há mais um jogo Que eu estou a desesperada Eu estou a desesperado E o que eu estou a desesperada E as outras boas mãos É o que eu estou a desesperado É o que eu estou a desesperada E as outras boas mãos O que é essa merda, meu? Estás todo cego Agora uma das caixas foi parar... Vai 50 metros Oh Rufino e Tiger, vão lá devolver isto aqui ao armazém Vou com vocês Venham comigo Podes conduzir Rufino Entra ai Tiger para o passageiro Sim, pode ir É para norte Aqui me chego por todas as galzanes e beco em movimento na base Há mais vozinadas para trás, não? Não, 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 não Ok A esquerda, onde é que estás a ir homem? Esquerda É deste lado que se entra, é isso? Ah, aqui, à nossa direita os armazéns Vou levar dois Como é que estás? Põe lá à beira Aqui à direita, caralho, literalmente aqui Estão na apresentação da base Ah, peraí Peraí, peraí, acho que não sou isso Eu vou ser o veículo 1 e 2 Eu vou ser o 3 e o 4 Há de haver um carro que é o 5 Não Não, desculpe, é lá à frente É um dos parapistas É um dos parapistas Sim, sim É que eles têm à beira do hangar, caralho Caralho, cada vez que acessar o caminhão É, está um bocado lixado os FPS Estou no... 21 FPS, por favor Fábio, é isso, o caminhão é o 5 E tu és o 6 e o 7 e o 8 Ah pá, eu a querer... Não quero É? Estamos a devolver as queixas de risco play ao armazén É, não... Estou a estar na base Pois, eu estava à procura Era de onde é que é o armazém Pensei que era aqui para o norte Para onde é que é? Dá a volta Bom, o armazém... Estamos... Agora... Oh, moleque, vamos usar a 8.0 Para coisa de convém Pronto, vamos aí para lá agora Vais buscar as outras duas caixas que estão Prui, não queres que condujam? Estás aí um bocado mal Ando Miguel, está cá Ah, ok, ok Estás um bocado... Lajado, caralho Mas é que ninguém nasceu É uma boa exata guiada para mim Pensei muito Obrigado É, veste aqui ver a prestação Caralho Eu tenho destas travadas assim de repente Tá bom Miguel, alto Miguel, aproxima-te a próxima caixa Cuidado, tens aqui um carrinho Cuidado, tens aqui um carrinho Era por aqui que eu queria ir no início É isso Aqui mais um crédito Para cima Eu sabia que era ali para a frente agora Pensei que também dava acesso para a parte de fora Não sei porquê Tá, bora Deixaram aqui Uma cena de Jack Anda aqui, anda aqui Caralho Se a gente não quiser Peço de volta Ok, a a frente em cada um E aí Pois foi Almeida, tomo aí Com toda a mão Tens até que virar Tens que virar o cu para aqui Respira Pernaise E aí que eu vou sair para te ajudar? Tá Miguel, podes rodar, podes rodar tudo Leva o sneak, leva o sneak Podes, 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 podes Tá bom, tá bom, tá bom Aqui já tá bom Ó tá agora é para aprenderes, carreiras com a tecla do Windows no camião Escolhes o cargo Depois escolhes uma das caixas que estão para baixo e fazes unload Já fizeste? Tiger Não, essa foi eu que fiz Tecla do Windows, Interactions, cargo Ok E escolhe Ace Medical Supply Crate Eu vou escolher a Box Loader Ok Obrigado Unloading cargo Ainda não fizeste? Já, 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 já está indo só Ok, eu estou a fazer outro Perfeito 3, 2, 1, 1 Ei, caralho Já se fodeu a queixo Ei, cuidado aí atrás de mim agora Foda-se, é demasiado pesado Fica aí, pronto Miguel, podes levar o outro caminhão para os idones Vamos lá Eu vou a conduzir agora Usei-o de jeito Já nem preciso Tá a escudar Agora este caminhão está à beira dos outros vehicles todos, né? Agora está aí É, é um... O assento dos... Dos pilotos É, é um... O assento dos... Dos pilotos É uma gaming 0 Onde é que este tobacco veio? Foi daqui, à direita Não será o trabalho de alisar agora Olha aqueles aviaturas Alisamos, aquilo foi provavelmente algo que se espinhou E depois ver esta... O jardineiro ainda não beia esta semana Depois ver esta base originalmente no mapa, não tem nada Sim, foi tudo construído de raiz Este é o toque, é o toque do amigo Que é para tu saberes Onde é que estavam os caminhões grandes? Que agora só tens de chegar para a frente É, eu estava... Eu estava... Eu estava a magear pela direita Mas a da direita não é um ibeco Para ver Ou se não não mandei para onde estes estavam E eu olhar para o da esquerda e eu... Vou-me alinhar com o... Com o da esquerda E depois é que vejo que o da esquerda... É um inimog Deixamos agora o ibeco aqui estacionado Estamos a voltar para aí Achas que a gente leva dois ou três veículos? Ah... Nós sem os escorpiões? Eu acho que para conseguirmos cobrir mais Johnny e para termos os dois soldados É... 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 Mas para termos dois riflemanes nas guns Calhar é melhor levarmos dois veículos não? Dois? Dois extras Ou seja... O Pandora e... Isso sim... Isso... O Pandora e dois em um voo O que é que foi? O que é que fizeste? O Pandora e dois em um voo O Pandora e dois em um voo Ah... Sim... Foi por isso que eu troquei para a MD E a MD ia fazer igual mas já voltaram atrás É... Sim... Ok... Ah... Vamos lá então Black, estás a escuta? Almeida, organizas aí o Ambitos Vermelhos? Ele está a falar com o Salazar para mim Tá, tá Ok, obrigado É o Luis Weisagan do nosso Ambitos Ah... E... ... ... Não sei o Almeida... Ah... Porquê que tens um monte de merda, meu? Tens que levar o que precisas, caralho F*** Que caralho F*** Eu vou conduzir. Os bolos estão prontos? Afirmativo, afirmativo. Bem, o Pandor, depois os Reds, depois os Blues. Passa, Almeida, o veículo. Lobos, lobos, aqui, mocego. O que é que eu perdi? O caralho da frequência é meu. Oh, oi. Oh, lobo. Lobos, lobos, aqui, mocego, está a escutar? Dá aquilo a transmitir. Mocego, questionam a frequência de comboios. Trago uns veículos, trago uns veículos. Praças, questionam a frequência de comboio. Já estou a questionar. Ah, ok. Bora, vamos, para a frente, para a frente, para a frente, para a frente, para. Atrás do Pandor. Ficam os vermelhos à frente, para. Bora, 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 bora. O que é que eu estou... O que é que eu estou... O que é que eu estou... Depende do que tu quiseres. Vico 2, radiocheck, 08s, escuto. Troca com o Brásco. Aqui, Vico 5, alto e 4, escuto. Vico 3, radiocheck, 08s, escuto. Alt e 4, escuto. Alt e 4, escuto. Vico 1, radiocheck, 08s. Alt e 4, escuto. Aguarda, aguarda. Veículo 9 está pronto? Veículo 8. Veículo 8 pronto. Veículo 7. Marca aí o coiso credoso. Veículo 7. Veículo 7 está pronto? Veículo 7 pronto. Feco 6. Veículo 6. Veículo 6 pronto. Veículo 5 pronto. Veículo 4 pronto. Veículo 3 pronto. Veículo 2. Veículo 2 está pronto. Veículo 1. Veículo 1 início a marcha. É copiado, só de convóis, 5-5. Repito, 5-5. É recebido, vou de convóis e 5-5. Mas oh Luís, que tipo de monitor é que tu queres? É só para jogar o mais barato possível? Precisas de ter uma refresh rate alta. Já experimentaste o monitor de 144Hz alguma vez? Então vais ter que comprar. Mas vais gastar para aí 120€ no mínimo. Qual é a tua gráfica? Eu sou capaz de comprar uma placa, uma motherboard e um prestador muito, não sei. Mas tu tinhas um prestador bem? Tu tinhas dito, não é? Não tinhas o 8800. Ah sim, não sei. Aguenta-te bem para o que tens agora? Vem com o 8 a 6, vem com o 9 a 6 da base. É não, mas eu tenho RPS merda em todo lado. Em todo lado não, é que isso é o quê? Mas aqui é mesmo de merda. Eu também tenho. Eu tenho um 7700 e... Podes fazer... Podes fazer overclock nisso e aproveitas o que isto tem. Eu tenho a motherboard no 7. Ah, ok. Tu também tens de comprar um cooler, não é? Eu tenho um a virar à esquerda. É isso? Também tens de comprar um cooler bom, também. Mas não, eu tenho um cooler para não stop, cara. Não, é stop. É como se fosse... UII! Que foda-se lá para o i5, meu. Está bem aí o veículo ou o meu? Está bem aí o veículo ou o meu? O veículo está simples, sim. O meu está bem, mas aqui não é caralho que nós espetámos forte e feio. Ah, aqui foi igual. Confirma, Ramalho, se tens ganha no veículo? Tenho, tenho. Confirma a ti. Este gajo é tipo as abstruse. É perigo. Enfia a cabeça no buraco. É perigo. Ah, cara. Não, cara. Um abraço. Louisa, olhe o lock contra ele, eu vou pegar a frente. Ele está lá para 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 a frente. O Luis é que não veio a quinta passada, senão ele já não achava isso normal. Este mapa é horrível, eu tenho 15 fps agora. Também acho que é ter o aqui descarregado também. Mais duas vítores civis paradas na estrada, a controlar pela direita. É copiado. Vi com o report a tropas chilandeses. Vamos indicar o nosso caminho. É ali os seus amigas. É copiado. Ah, puderam pôr animações. Ele está a fazer a coisa para vir à parte. Estás a continuar, está com um roblox que está na maneira. Está para cá. Mas eu aposto que ele está a fazer ali à parte. Ele está a fazer a minha... Vi com um informa a roadblock nas bombas de gasolina escudo. É copiado, é aliado? Afirmativo. É copiado. Atenção para que distas, é aqui o vosso bloco de parágio. E o Vic de hoje está todo emparnado. Tem aqui... É o Rufino? Como é que vamos dizer? Como vai estar a parar? É o roadblock. Atenção para a coluna. Vamos lá a frente negociar. Rufino vai lá. Confio no tradutor. 3-bit brazo, eu vou finame por isto. Ok, vai lá, Almeida. Vai lá e fala com eles, isso para nos deixar passar. Ah, eles já estão. Já está a abrir, já está a abrir. Esquece. Olhem para o estilhado. Ficam e informa que a cancela foi aberta para nós passarmos. Ficam e informa que a cancela foi aberta para nós passarmos. Ficam e informa que a cancela foi aberta para nós passarmos. Ficam e informa que a cancela foi aberta para nós passarmos. Olá, meu nome! Não, franceses, pá. Eu também indico veículo 1 na estrada. Copiar contorno. Contornar pela esquerda. Veículo 1 a virar à esquerda. Ei, o veículo 2 parece que tem a suspensão de um lowrider, caralho. Cuidado que aqui, que esta merda dá por aqui acidentes. Que arranjos, continuem a frente. Veículo 4 a virar à direita. Veículo 5 a virar à direita. Veículo 5 a virar à direita. Esse é o convoy. Já está com ele. Ele não 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 está com ele. Depois foi a avisar aqui atrás. Quem? Ficam e informa friendly roadblock friendly. É confiado. Vamos avançar. Deve ser lá no hospital. Olha, fala na sentidez a partir de agora. Temos aqui isando as constrassadas à volta. Só atidos. Termativo, malta. A avançar. Ainda não chegámos ao hospital. Almeida, vai lá se precisares. Temos tropas no campo do local do hospital. Alguém saiu para ir falar com o pessoal do roadblock. Alguém saiu para ir falar com o pessoal do roadblock. Cardozo está a escutar. Cardozo. Já está a falar aqui. Cardozo. Já estou a ir. Oh Ramalho, não. Anda lá para trás, por favor. Oh, Cardozo. Não estás na sentidez, homem? Ramalho, para trás, por favor. A cancela foi aberta. Digo a informa que a cancela foi aberta. Para entrarmos na zona do hospital. Não estou a sair assim de parar, oh Ramalho. Estava a avisar para ele entrar na sentidez, meu velho. Sentidez, Cardozo. Estou a sair aqui no palco. O hospital está aqui na esqueta. Isto é que a gente erra com uma desinçação. É recebido. As minhas rádios saíram do sítio. Ok, malta. O hospital é aqui a nossa esquerda. Nós montar aqui um prêmio de segurança. O problema é que a pessoa aqui montava um parênteses a mais atrás, é mais atrás que é para deixar o pessoal que veio. Bora. É um parênteses de segurança à volta do hospital. O problema é que está muito adumorado a cita. Se começa a arrebentar alguma coisa, começa a arrebentar tudo. É uma questão é essa. Aguarda a brava mão. Espera aí, deixa-me sair. E temos aqui a receita aqui dentro. É normal, estás veículos civis no hospital. Ok, malta. Ah, estás a sangrar. Aquela tropa no telhado é finlandesa, é um bocado estranho. É, não tem no reflman, põe não com mira. Ponto lá um postigio. No reflman não tenho. No reflman, no marco, não. Eu marquei 3 pontos no mapa que eram os vermelhos no ponto 3, os suportes ficam no ponto 1 e os azuis vão para o ponto 2. O que é que o braço tem para estar ali a sangra? O que é que o braço tem para estar aqui? Temos um microfone ali ao lado também. O que é que o braço tem para estar ali? O que é que o braço tem para estar ali a ser um microfone? O braço tem para estar ali a ser um microfone. Vai deixar aí o médico falar com ele. Tem muitos acusamentos. Estou de puta a cagar. O braço, o combustível já foi entregue para os outros lobos. Está a escutar? Está a escutar. aqui morcegos informam LZ marcado como LZ comandos grelha 151 141 repito 151 141 escute escute aqui morcegos é copiado e terminado eles estão a pegar no contentor agora aqui morcegos já chegamos ao hospital estamos agora a fazer perigo de segurança à espera de LZ de Jaguásco é um estábamos avançando versículo para slapped Nord preveste a . 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 com teator no chão, pode largar aqui em cima não dá Almeida, isso aí é com coisa, é com Scraw é, já fiz, não apareceu peraí, já vi e o Lowe para a escuta Lince, Lince, daqui Lowe para a escuta Lince, aqui Lowe, a escuta Lince, daqui Lowe, informa acabou de passar um veículo vermelho na nossa posição é possível voar pelo lassareto a guarda direção OSS Diga-se, respira. Informa aí que o contentor está vazio, só que deve ser um bug qualquer que é vazio, se já não faz. Zul, Zul, aqui o morcego está a escutar. Aguarda, aguarda, aguarda. Gato bravo, gato bravo, aqui o morcego está a escutar. Gato bravo, escuta. Morcegos informa, um contentor que chegou até nós está vazio, questiona se poderá ter sido um bug ou se é intencional, escuta. Uau, Cardoso, se vocês estiver aqui e ver o que é isto. É recebido, eu vou ia. Mas olhe, não faça um pack. Não faça um pack do contentor. Ok, já apareceu. Nevermind. Zul já deve estar tratado isso. E aí, Gato bravo, cof. Aqui o morcego, afirmativo, terminado. Oh, Carlos, já não é preciso, já não é preciso, deixe-me estar no chato. Channel created. Miguel, não é preciso, já 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 não é preciso, as caixas do outro lado do hospital, no pasto de excemento à frente do hospital. Atorado aqui, me sei que está a escutar. Ah, peraí, peraí, não peça já. Ignora o último. Ok, que piado. Ok, Ramalho, pede aos eles para me ter aqui, onde estou eu e o Almeida. Pia, gato brabo, gato brabo, olha aqui, me sei que está a escutar. Mas e se não é suposto que vocês porem no veículo e o veículo até aí? Em que veículo? Se eu sou um atender? Não, não eu me vi. Ou não dá? Eu acho que isso entra como carga. Se não, também tens ali um Iveco desfilando e eles podemos poder emprestar. Posso é perguntar ao gato brabo se podemos usá-lo. Espera aí, vamos experimentar, espera aí, espera aí. Pia. Se não tens um Iveco a West, atrás de ti. Aguarde, aguarde, aguarde. Aguarde, aguarde. Abraço, como é que está a situação aí com o contador? Aguarde. Pão, simplesmente, para o gato brabo, pousamos o Iveco. Pousar o quê? O Iveco que está a West de ti. Não, não é nosso, não é nosso, portanto não usa nada. Já pode-se poder emprestar da finlandese. Brás Cristiano, se queres que eu vá e ver isso. Traz aqui o pandúr no instante. Eu acho que não é uma questão de pandúr. Tem de ser um caminhão que tenha espaço atrás. Ok, então Ramalho, pedei ao gato brabo se é possível ou pedir aos filandeses. Gato brabo, gato brabo, daqui o mercego está a escutar. Gato brabo, gato brabo, daqui o mercego está a escutar. Afirmativo. Mercego, para vir ao lado de cima. Mercego, daqui o lince, agora da mic. Copiado. 3 CVs a vir em do Robloque Nord-Oeste. É, copiado. O que é a situação? Estou à espera do gato brabo. Ele deve estar a interagir com os filhos. Gato brabo, gato brabo, daqui o mercego está a escutar. Morcego, morcego daqui logo está a escutar. Morcegos questionam se tem autorização para usar IVEC dos filandeses, break, para transporte das caixas. Eu vou perguntar se podemos pedir a encostar. Ah, está ok. Aqui é gato brabo, informe a onde eu quero que eu largue o escutar. Morcegos questionam se podem utilizar o IVEC para transporte das caixas. Estão afirmativo, claro. Ah, sim, estamos autorizados. Aqui o mercego é copiado e terminado. Aqui o mercego está a escutar. Transmita-los. Morcego daqui logo, informe. Acabou de passar um elemento dos morcegos pelo roadblock. Vai a pé, com a boina na cabeça e bastante cansado. Ah, abraço, está a escutar. Transmita-los. Aqui o morcego é copiado, aguarda-meite. Os lobos informaram que passou um elemento dos morcegos a pé pelo roadblock, com a nossa boina que está cansado. Provavelmente é o mestre do Wacky. Ok, vou pedir tele... Ah, mas o Wacky não está aí. É o mestre meu, é o bot. Ah, cap. Lobos, lobos aqui. Morcegos, ignora o elemento. É um bot que está com a skin do Wacky, escute. É, o gajo está a fazer a parte disso. ... ... Obrigado. 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 Mas é que o cargo Ta delas do Windows não é isso Estas a ver? É que o cargo Não aparece aí nada a unload? Quando eu reporto um trator a sudeste a aproximar-se a nossa opção Isto não aparece a unload cargo aí? Estranho Não, está a fazer? Está ali no... Ah, ok Isto vai ser bonito agora Está para fazer push Peraí Olha, como é que isto foi? Não, volta Deixa a estar a sair dentro por enquanto Não, mas aquela é que vais faltar E estas aqui é para fazer o que com elas? Estas é para pôr lá dentro Aquela é a tenda Como é que vamos pôr lá dentro de qualquer maneira? Vamos ter que fazer push isto? Depois aparece alguma opção nestas Está aqui, push, push, push Está à da beira Deixas lá um bocado aí para o lado Para mim não está para tu Tens de fazer scroll, tens de fazer scroll Sim, estou a fazer, só aparece no executário Ah, experimenta fazer select cargo Falta a perguntar se pode passar Falta a perguntar se pode passar Agora eu vou fazer perguntas onde é que ele vem Para onde é que ele vai, o que ele mandei a fazer Vê lá E caralho, gastas no espaço Nada a gostar de ouvir o meu espaço? Nada a gostar de ouvir o meu espaço? Vá lá com as outras Olha lá com as outras Olha lá, não estás a fazer Estava a empurrar, peraí Eu sou eu O meu espaço faz muito barulho Estava a ouvir o noroeste Caminhão civil Como é que é para pôr a tenda? A camponia diz que Que quer trabalhar no campo Ok, está junto Foda-se, desculpa, fiz loads incrível É sweet É fácil de unloader Aqui está Agora é... vou take backhand Está? A ver se dá para fazer... A ver se dá para fazer... Puxo mais para a linha ou está? Sim Espera aí, não dá para fazer push mesmo Que estranho Mas tu depois és que consegues escolher Onde é que ela fica mesmo Não, porque ainda não vai ela Não é não Ok, quase Tens de fazer toggle build menu Como é que eu puseste? Eu acho que ela ficou do oeste da terra Não consigo ver a base Ficou, não ficou Ah não, está aqui Vai que tem umas caixas aqui dentro Ai, ai O gol Foda-se Caiu uma caixa Houve um bug E as caixas foram todas destruídas Estás bem? Não Fá aqui, estás aqui à beira Estou cá no telhado, sim Estou cá no telhado, sim A Almeida vai precisar de Almeida Estou a chegar agora aqui A Almeida Mande-nos vermelhos para o... Para aquele checkpoint do noroeste, por favor Aquele checkpoint do noroeste, por favor Aquele checkpoint do noroeste, por favor Ah... Ah... Dima, está-te a escutar? Estou, estou a Almeida Controla-te a comunicação do Brás Foda-se, o Haki veio ter aqui, meu Ah Brás, está... Isto foi todas as caixas a voar e destruídas E na direcção da grua É a seguir, na direcção da direcção da grua É a seguir, na direcção da direcção da direcção da direcção da grua Está-te-a-te-a-tura Aqui morcegos, está a escutar? Ah, aqui é um bug com a tenda dos morcegos e com as caixas Pode retomar... Aqui... O que estava a escutar? O que é isso? 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 Não vê, não? Sim, ele vê logo Ele se chama a basula, ele não diz nada É, Brás, eu vou tomar a pressão do carro Que ponto estava ao aumento Abre a cabelha Sim, sim, sim Força Pá, o Haki volta está ali a ajudar no... No Roblox O Haki volta está ali a ajudar no Roblox Se calhar que eu vou aqui traseira Foda-se, ele veio a pé da base até aqui E aí... O que é isso? Ou o Haki volta a casa volta Consegue, consegue passar entre a casa e a... O gato para o Japão aqui, me mostra Cuidado aí, basta-te aí Basta-te aí, Brás E se eu meter aí, ele vai acerquei a casa Tu ficas muito preso a chuva Fala que coisa, mas acerquei a mais Já, posso ficar aí Raios, interesse que eu tenho Permite Podes questionar o gato de bravo se... Aguarda Eu questiono Eu questiono Uma caixa foi contra a outra E este foi tudo pelo azar Não sei... Tínhamos 4 caixas destas Não sei... 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 Peraí que o sol azar está aqui E esta está a dar para montar, tá? Está ao body... Ouça o azar está a dar escuta os veículos blindados podem passar aqui no checkpoint afirmativo afirmativo ou seja poderá passar aliadas o que é que foi puxa não não porque já está a armação montada peraí remove o que é que vocês puseram tent body remove e agora puxa também não peraí é preciso fazer stack outra vez já estou a fazer não peraí não era a stack que eu queria fazer era o outro ele está ele desassemble tanto aqui que é para ele voltar a ficar numa queixinha pronto agora roda-se isto rotate vem zoom calma calma que isto tem que ser aqui de um ângulo específico cá está e agora toggle build menu e assemble peraí calma isto tem que ir mais falando é ok então puxa peraí eu ia empurrar a pedir comida está bom tem que ser para eles aguardarem está sem vontade se não vai bater nas outras caixas e vai embora outra vez então puxa puxa essas daqui puxa essas daqui e lá para puxar e aí está aí no meio da passagem é verdade e aí tá bom aqui aqui olha a armação vocês não estão a ver a armação caraca não agora está e agora consigo fazer push para onde é que queres? é consigo consigo ok mais para o caminho peraí sim mas se vê lá se consegues virar ou assim também está boa não consigo consigo virar queres que vir? até está aquela caixa eu sei queres que roda ou está fixa assim nesta da orientação? está bom está bom assim avança 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 tem que encostar as aves quando puderes eu arme aqui não vai a voar sem encostar as aves não não é problema está fixa assim? então se consegue isso roda 90 graus só não é? acho que sim deixa ver iam 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 peraí que agora tem que rodar e ir aqui num sítio específico eu acho que tem que ir para este lado por aí eu tinha a noção que isso roda como lhe apetece na verdade não não é para onde tu estás é possível acelutar com ar queria avastecer mas eu disse que não não havia gota não avastecer não é aqui mais um bocado eu acho que é para onde tu estás a olhar olha já mais um bocadinho cá está agora peraí tem que estar a dar agora uma esticada aqui agora vamos pôr aqui as caixas aqui ao lado posso já pôr o chão disto? pode 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 deixa eu vim a fazer ok 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 o que é que queres fazer com as caixas? pá encostar-lo mais perto acho que temos chéobico mais à beira para empurrar isto peraí peraí eu já estou a jeito disso que é que queres fazer com as caixas? eu vou pôr o veículo porque isto tem um range do veículo para empurrar queres mais encostar? aaaaaaaaaaaaa mais encostada acho que ela vai voar meu ok 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 possamos rodá-lo? não e se suno por acaso no? acho que não só se puser no veículo ele voltar a atirar porque aqui acho que não está pronto está pronto olha não consigo Tens que fazer o Select Cargo Bad no oveito Tão a empurrar a errada Cuidado que isso não pode ir para cima da tenda Ai que estás a fazer homem Vais mandar a tenda com o caralho Tá bem mas é que isso tem tipo uma Tem tipo uma física um bocado maior Que o visual Tens que ter cuidado Essa merda vai é boa Coisa mais A malta daí dos vermelhos Quando aparecerem mais civis E aí também do Do suporte quando aparecerem civis Para se abastecerem de comida Já podem dar autorização Se acharem que eles estão que lhe para tal Atenção A vossa análise Para deixarem passar ou não É recebido Vou falar com o civil Porque eu há bocado estava a falar comigo Porque queria comida Ah que o piado Ou mesmo? Se quiser lá Não dá lá nada Só se consegues fazer uma pequena Sentida defensiva à volta da tenda Se quiser ver Aqui à volta da caixa Ah é à volta da tenda mesmo Está a placa médica não falta Ela não aparece Placa médica não aparece aqui Que chunga Qual é que queres fazer? Esta aqui? E aí Eu quero ver Um pouco a voz para lá Para aí Alme E aí Desejo-me só Quero pegar algum espaço? Queres mais um? Empurra para o lado um bocadinho se é preciso. Tipo assim. Eu venho falar mais para lá. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Tipo em fila? Sim, em fila. E aí deixaste-te ir para lá. Não cabem nenhum assim. E aí para o lado está mais um bocadinho. Para ver se cabem todos eles. Para o lado. Ficou uma com cada parte do estacionamento. Está a ver tiros a norte. Está a um tiro. Tiro a noroeste. Daqui Lobo a todos os call signs. Lobo informa. O Lobo foi obrigado a usar a força contra um civil. O Lobo teve que usar a força para um civil que atropelou um elemento. Ah, copiado. O que é que você quiser copiar? com quem você quiser. Acreditoесo. O Lobo. Daqui Alí encerro. O Lobo. Bocado, bravo. Daqui Lobo. Daqui Lobo, Facebook. Bocado bravo. Bocado, bravo. Daqui Lobo informa. na zona do depósito de gasolina o lobo foi obrigado a intervir sobre um civil atropelou um elemento da BRAVO foi obrigado a utilizar a força tá ok, recebido olha só eu aqui tudo se niquil e no monto agora acho que tipo de estrutura é que vais montar aqui para entregar os suplais aos civis tá, vamos ao menos proteger tanto o hospital como o hospital de campanha o hospital e os mantimentos é só assim, é uma pequena estrutura eu queria aqueles blocos grandes só que não há, hoje quais grandes aquelas coisas, aqueles sandbags enormes como é que é? essa gente já comeu? já vão para a faca agora não, mas há bocado eu estava, não é? já saíram daí, foi? não, não existe, não, ok então eu posso despechar para cima quer já começar a deixar esse bicho para ser? sim depois escolhes um gajo e ficas em carreira aqui com os suportes de falar com os civis ok, neste aqui mais outro, mais o suporte e no outro lado ficam os outros três os links reportaram contacto hostil ao noroeste, os finlandeses estão a intervir sim e o persegue-se aqui perto e o persegue-se aqui perto Abraço, queres comandos de portares de civis? ah, não, se eles vierem para os mantimentos eles revenham venham podem entrar mas isso para estarem dois metros de distância nos outros entre a fome e o covid venham a dar biscoito entre a fome e o covid venham a dar biscoito e aí e aí o 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 afirmativo o o o o afirmativo o 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 já é meia-noite suposto que nós voltamos para a base ou vamos dar por terminada a missão aqui o 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